Olá pessoal, eu tinha mencionado na semana passada que provavelmente essa semana a gente fizesse um vídeo do Milagre de Fátima, mas é um vídeo que eu posso postergar um pouco, não tem problema, e essa semana eu acabei me lembrando de algumas coisas relacionadas ao Allan Kardec, porque teve um cara fazendo apologia no Facebook e eu tive que apontar esses problemas para o sujeito, a começar que é um sujeito muito maluco que ele alega ser astrólogo, espírita e cristão. Eu li os escritos do Kardec, eu fui criado em família cristã, eu li a Bíblia inúmeras vezes, as duas coisas não são compatíveis. Não importa o quanto o espiritismo queira, as coisas não são compatíveis. Não que não tenha problema com o dogma cristão, tem, não só com o dogma cristão, mas com o dogma abrahâmico como um todo. E o espiritismo não resolve, só piora a situação, porque ainda adiciona alguns problemas em cima do que já existia. Eu vou precisar tomar cuidado com algumas palavras aqui, principalmente agora no comecinho do vídeo, mas vocês entendem do que eu estou falando. Ninguém é criança aqui. Eu não estou falando de nenhum espírita em particular que esteja vivo agora. Eu estou falando das falas do Kardec. Existem espíritas hoje que rejeitam essas falas dele. Parabéns para eles. Resolveu um dos problemas com relação ao espiritismo. A questão do ônus da prova ainda não está resolvida, mas pelo menos a questão da moralidade em parte está. Vamos lá. Eu não me sentiria à vontade de colocar o negócio do milagre de Fátima junto com isso, porque poderia dar impressão para algumas pessoas mais desonestas que eu estou tentando ensinuar alguma coisa que eu não estou falando abertamente. Qualquer mensagem que eu queira deixar para vocês em subtexto, subentendida, eu vou falar olha, por causa do YouTube, alguma coisa assim, eu não posso falar tal palavra, então vocês entendem do que eu estou falando, mas eu não posso falar A, B ou C. Vocês sabem disso. Mas eu não faço nenhum vídeo com nenhum subtexto querendo dizer algo completamente diferente do que eu estou dizendo. Enfim. Então, não é um ataque a nenhum espírita que esteja por aí, vivo hoje, a não ser que esse concorde plenamente com as ideias que a gente vai mostrar aqui do Kardec. porque aí o problema é que a pessoa está repetindo algo que já não era apropriado antes. Eu vou mostrar para vocês que na época que o Kardec escreveu essas palavras, antes nós já tínhamos pessoas que viam o problema com isso, décadas antes do Kardec, que não ajudam o problema, então fazer o quê? Ele é o criador do dogma espírita e as ideias dele são intrínsecas ao espiritismo. Cabe aos espíritas explicarem como eles resolvem essa questão, aqueles que tentam resolver, porque tem alguns que certamente não tentam. E também tem aquele pessoal que segue alguma ideia e alguma crença e nunca, de fato, leu nada a respeito. Vai no movimento ou vai com as outras ali. Enfim. Mas, antes da gente começar, Os escritos do Kardec estão entre as coisas mais hediondas e nojentas que eu li na minha vida. Eles ficam, em segundo lugar, apenas porque eu tive que ler o livro de um certo líder alemão que estava liderando a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Eu tive que ler esse livro muito a contra gosto, por causa de um teísta que ficava falando que ateus seguiam esse tal líder. E eu tive que demonstrar para ele claramente que não só não era o caso, como esse líder, que eu não posso falar o nome aqui, me desculpem, tinha ideias que iam de encontro às crenças abraâmicas. Ele também perseguiu seguidores de crenças abraâmicas? Claro. Claro. Ele perseguia tudo contra a minoria. O líder alemão. Mas o Kardec não era muito diferente. O Kardec, ele colocava as etnias humanas numa escala de valores onde, acima de tudo, estava o branco europeu. E aí, gradativamente, as coisas iam piorando, segundo ele. Eu separei sete citações dele. E antes de falar das citações dele, eu queria falar para vocês de duas citações que eu peguei do Darwin, da viagem do Beagle. Por que eu escolhi o Darwin? Porque o Darwin é um biólogo, e o Kardec não era, mas ele quer falar de coisas relacionadas à biologia. Então, a melhor coisa para você opor um cara como Kardec, é você trazer um cientista do mesmo século que publicou o trabalho décadas antes das bobeiras do Kardec. Mais uma vez, o conteúdo vai ser pesado. Depois do que eu terminar de falar do Darwin, as falas vão ser muito duras, mas são as falas do Kardec que vão vir depois. Eu vou dar mais um aviso antes da gente entrar nas falas dele, mas é coisa que talvez algumas pessoas queiram evitar. Se vocês quiserem evitar e parar o vídeo, eu entendo perfeitamente. Mas certas coisas precisam ser trazidas à luz da razão, à luz do debate, para que as pessoas saibam. Porque tem muita gente por aí que não sabe. Então, vamos lá. Primeiro vamos falar do Charles Darwin. O diário de viagem do Darwin foi publicado depois como um livro chamado A Viagem do Beagle. E a gente vai ler aqui o que ele escreveu na Viagem do Beagle. Eu separei apenas duas citações do Darwin. O livro é fantástico. Se você gosta de história, deve o livro para ler. Vai ser um passeio na história, porque conta toda a história do Darwin. E esses são texos de quando o Darwin esteve no Brasil. O Darwin, ele era contra a escravidão. E quando ele chegou aqui no Brasil, o Brasil ainda era escravocavo. Ainda era um regime que contava com a escravidão, um regime de escravidão. Então, vamos ver o que o Darwin falou quando ele chegou aqui, durante a viagem dele. Nunca vou esquecer meu sentimento de surpresa, repugnância e vergonha por ver um homem grande e forte como um... com medo se defender do que ele pensava ser um tapa em seu rosto. Aquele homem fora treinado para se habituar a um nível de degradação maior do que o da escravidão de qualquer animal indefeso. Essa é a primeira citação que eu separei do Darwin aqui. A segunda é no encerramento do livro dele, do diário de viagem dele. Aqui, a viagem do Beagle é a versão publicada do diário dele. Nunca hei de voltar a um país com escravidão. Deixa eu fazer um pequeno esclarecimento para que alguma coisa seja esclarecida que pode causar confusão ali. Quando ele fala da surpresa, da repugnância e da vergonha, principalmente na questão da repugnância e da vergonha, é que a Inglaterra teve um papel no tráfico de negros da África para serem escravos aqui nas Américas. Ela não tem como esconder isso. Ela compactuou, ela incentivou a prática e ela praticou. Como diversas outras nações europeias, incluindo Portugal, que trouxe aqui para o Brasil. então, ele, como inglês, sente vergonha disso. Ele sente repugnância pelo que o povo dele ajudou, o crime contra a humanidade que o povo dele ajudou a cometer. E ele foi criado num ambiente em que a escravidão não era tolerada. a família dele era contra a escravidão. Então, quando ele chegou aqui no Brasil e viu a escravidão ao vivo e a cores na cara dele, isso causou também surpresa a ele, além das duas outras reações emocionais de repugnância e vergonha que eu já tratei. Está certo? E o impacto foi tão grande nele que ele falou que ele nunca mais retornaria a um país com escravidão. Porque é algo que é simplesmente intolerável. Nenhuma etnia humana, nenhum grupo humano é superior a qualquer outro. Tendo dito isso, agora eu vou fechar a fala do Darwin e a gente vai começar a falar do Allan Kardec. Mais uma vez, as falas são dele, não são minhas. Desculpa, eu já estou cansado. As falas são dele, não são minhas. e é algo absolutamente nojento. É algo que não deveria ser tolerado. Tá? Vamos lá. Se alguém quiser sair, última chance, eu vou contar até três antes de colocar a imagem na tela. Um, dois, três, colocando. Bom, vamos lá. O progresso não foi, pois, uniforme em toda a espécie humana. as raças mais inteligentes naturalmente progrediram mais que as outras. Só apontando, não existem raças humanas. Isso era uma crença da época, mas a espécie humana é apenas uma raça. nós temos etnias, nós temos grupos humanos diferentes, mas não existe diferença em termos, diferença significativa entre esses grupos humanos. Todos nós somos homo sapiens igualmente. Tá? sem contar que os espíritos recentemente nascidos na vida espiritual, vindo a se encarnar sobre a terra, desde que chegaram em primeiro lugar, tornam mais sensíveis à diferença do progresso, se que a segunda informação conseguida, tá? É algo que você coloca quando você vai fazer alguma uma publicação você vai fazer alguma referência você coloca SIC porque é a segunda informação conseguida e aí você lista a informação. Como efeito seria impossível atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens que mal se distinguem dos macacos que aos chineses e ainda menos aos europeus civilizados. Ou seja, você vê uma graduação de valores aí, uma escala em que ele coloca macacos, negros, chineses e europeus. E quando ele fala chineses aí, ele também está sendo racista porque ele está se referindo a todos os asiáticos. Ele não diferencia os grupos étnicos que existem na Ásia. A própria China tem mais de um grupo étnico. Aquilo que a maioria das pessoas olha e fala ah, esse é um chinês é a etnia Han, mas tem poucas etnias na China. e é claro, ele coloca os europeus como sendo os civilizados ou o ápice. O Darwin publicou, deixa eu só tirar isso daqui e colocar de volta o Darwin rapidinho, como vocês podem ver aí na tela, ele publicou a obra dele, o diário de viagem dele em 1839. Tá? O Kardec, algumas das citações dele tem data aqui que eu peguei, algumas talvez não tenha. Essa é de A Gênese, mas não tem a data. Todas as outras citações dele são da segunda metade do século XIX, o que torna imensamente improvável que ele tenha escrito isso antes do Darwin ter publicado a obra dele. Ou seja, já haviam publicações que condenavam a escravidão e essa diferenciação das raças, dos povos, porque, mais uma vez, a ideia de raça era uma ideia prevalecente no século XIX. Agora, no século XXI, faz ainda menos sentido você aceitar uma gororoba imoral dessa. vamos lá. Por que as selvagens e homens civilizados se uma criança otentote é um grupo étnico sul-africano? Tá? É um grupo étnico que existe até hoje. Ele está comparando aí essa criança otentote recém-nascida. desculpa, se tomarmos uma criança otentote recém-nascida e a educarmos nas melhores escolas, fareis dela um dia um Laplace ou um Newton? Ele fala de Laplace e Newton porque foram nomes que se destacaram na academia que eram conhecidos dele. Antes da gente continuar, eu queria destacar que a importância do Darwin não só vem dessa questão dele ser um biólogo, mas também de que o Kardec ele vivia tentando se colocar numa situação em que ele seria uma autoridade em ciência. Ele não era. É simples assim. As bases científicas do dogma dele foram todas refutadas do final do século XIX ao começo do XX tudo tinha caído por terra. Mas essas coisas ainda sobrevivem. Mas o simples fato dele fazer essa contradição de selvagens e homens civilizados e entre os selvagens ele colocar essa etnia otentote já mostra e ele precisa perguntar se é possível tornar. É claro que é possível. Ela tem o mesmo potencial biológico que qualquer outra pessoa. Somos todos humanos igualmente humanos. Esse é o livro dos espíritos. em relação a sexta questão que é a que estava acima dir-se-á sem dúvida que o otentote é de uma raça inferior. então perguntaremos se o otentote é um homem ou não. Ou seja, ele está querendo questionar se uma pessoa otentote é humana. Entendeu o nível do problema? se é um homem se é um homem por que Deus o fez e a sua raça deserdado dos privilégios concedidos a raça caucásica se é um homem por que Deus o fez e a sua raça deserdado dos privilégios concedidos a raça caucásica? Ou seja, ele diz que Deus criou os otentotes de uma forma diferente dos homens brancos. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão dele acreditar que Deus existe que Deus fez isso fez aquilo fez o outro esse não é o ponto do vídeo hoje vai ficar longo demais se a gente tiver que tratar disso também vocês sabem qual é minha posição eu sou ateu e vocês sabem muito bem que ninguém conseguiu satisfazer o ônus da prova da alegação da existência de qualquer divindade então eu não preciso tratar disso agora a gente está focando numa questão que é muito mais séria do ponto de vista da moral se não é um homem então por que procurar fazê-lo cristão ou seja o homem branco cristão europeu ele seria superior não só biológica como culturalmente em relação ao otentote entenderam e a coisa fica pior tá isso aí é do livro dos espíritos vamos lá deixa eu um pouco mais aqui esses espíritos dos selvagens entretanto pertencem à humanidade atingirão um dia o nível de seus irmãos mais velhos então ele está querendo dizer que o espírito é humano mas o corpo não é porque senão ele não precisaria fazer essa diferenciação e ainda assim o espírito é inferior aos espíritos que habitam os brancos porque esses seriam mais velhos teriam aprendido mais por isso são brancos a ideia é essa mas certamente isso não se dará no corpo da mesma raça física ou seja o o Tentote ele vai nunca vai ser capaz de ser o Laplace de ser o Newton segundo o o Kardec impróprio acerto desenvolvimento intelectual e moral considera no corpo da mesma raça física impróprio acerto desenvolvimento intelectual e moral ou seja ele considera os Otentotes desculpa aí gente eu acabei arrastando ali sem querer como menos desenvolvido intelectual e moralmente menos desenvolvidos o que certamente não é porque nós não somos diferentes a forma como a genética é expressada na nossa aparência é diferente mas geneticamente nós somos a mesma espécie quando o instrumento não estiver mais em relação ao desenvolvimento emigração de tal ambiente para se encarnar num grau superior e assim por diante até que hajam conquistado todos os graus terrestres depois do que deixarão a terra para passar a mundos mais e mais adiantados ou seja quem é quem é branco logo logo vai para um mundo mais adiantado e quem não é branco vai ter que ficar tentando 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 até se tornar branco e aí depois ir para outro mundinho mais uma vez eu não estou aqui para falar da goiabada dele em relação a crença dele em deuses em espíritos essa coisa subnatural estamos falando aqui da moralidade da crença dele o meu francês não é muito bom mas eu acho que é revi espiritê ou espiritê algo assim eu não tenho certeza abril de 1863 ou seja são 39 24 anos depois da publicação do diário do Darwin a perfectabilidade da da raça negra em Allan Kardec a gênese esse a perfectabilidade da raça negra se vocês quiserem fazer a busca é um dos resultados que ele fala mais que ele vai falar mais bobeira era uma publicação espírita uma revista espírita aliás o nome era a revista espírita francesa também não estou dizendo que todos os franceses são isso ou aquilo ou outro eu estou falando particularmente dele e das ideias dele agora vamos continuar um chinês por exemplo que progredisse suficientemente e não encontrasse na sua raça um meio correspondente ao grau que atingiu encarnará em um povo mais adiantado Allan Kardec o que é espiritismo tá esse é de 1859 então já é quatro anos antes daquele outro que eu coloquei pra vocês já mostra que não foi uma coisa passageira que ele acreditou isso por um certo número de anos mais uma vez cabe aos espíritas resolverem o pepino da imoralidade das falas do Kardec pronto desculpa eu não estava querendo abrir essa imagem porque o meu mouse de vez em quando está clicando duas vezes a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição eu acho que o judeus não tem muita coisa a dizer sobre isso mas aí é algo para eles lidarem com isso só os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte não acreditavam nela as ideias dos judeus sobre esse ponto como sobre muitos outros não estavam claramente definidas porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver sem sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer designavam pela palavra ressurreição que o espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação não tem nada de judicial no que o espiritismo fala ele não suporta as alegações dele de forma alguma e o que ele fala aí é demonstravelmente falso porque no dogma abrahâmico as práticas espíritas são condenadas a morte não estou dizendo que isso é moral mas é pra vocês entenderem o quanto o dogma abrahâmico abomina esse tipo de prática que o Kardec está tentando empurrar e dizendo que teve origem no dogma abrahâmico se vocês forem na busca do google ou qualquer outro navegador e colocar espiritismo bíblia vocês vão ver várias páginas com citações da bíblia algumas com citações são páginas que tem a própria bíblia abrahâmica para ser consultada nas mais diversas versões e vocês podem achar facilmente a a condenação a a prática de necromancia espiritismo contato com espíritos mediunidade todo esse tipo de coisa não tem como conciliar as duas coisas só que aí é o Allan Kardec tentando vender a a bobageira dele para um público cristão então é claro que ele vai fazer isso usando tentando usar o dogma cristão não estou dizendo que o dogma cristão é moral ou que ele está certo eu só estou apontando o conflito entre os dois dogmas e isso é de aqui está está errado porque ele não estava vivo nessa época aqui acho que essa aqui é a publicação em português não tem como ser a publicação do do próprio Kardec ele já estava mais do que morto em 1978 enfim mas eu não acharia de tudo surpreendente se de repente ali em vez de eles terem coletado alguma citação do Kardec talvez seja algo que eles alegam ser alguém que contatou o o espírito do Kardec enfim mas o problema aqui é o dogma que é baseado nas ideias dele mesmo que essa última que eu li não tenha sido do próprio Kardec tenha sido algum outro maluquinho imoral que pensa da mesma forma que o Kardec pensava ainda que seja esse o caso mostra que as ideias ainda permanecem até segunda metade do século XX assim como organização física os negros serão sempre os mesmos como espíritos trata-se sem dúvida de uma raça inferior isso é primitiva são verdadeiras crianças as quais muito pouco se pode ensinar mas por meio de cuidados inteligentes é sempre possível modificar certos hábitos certas tendências o que já constitui um progresso que levarão para outra existência é que no caso que eles levarão a preocupação é com eles para outra existência e que lhes permitirá mais tarde tomar um envoltório em melhores condições trabalhando em sua melhoria trabalha-se menos pelo presente que pelo seu futuro e por pouco que se ganhe para eles é sempre uma aquisição cada progresso é um passo a frente facilitando novos progressos Allan Kardec perfectibilidade da raça negra revista espírita abril de 62 eu vou dar uma olhada rápida na data de publicação dos outros livros o livro dos espíritos há muitos anos atrás eu tinha uma uma cópia dele eu não sei o que aconteceu não me importo também com o livro talvez eu tenha jogado fora ou o que quer que seja não sei se eu ainda tenho eu não sei onde está então eu estou procurando na internet para ver a data da primeira publicação data da primeira publicação 1857 ou seja quase 20 anos depois da primeira publicação do diário do Darwin 20 anos foi mais do que tempo suficiente o Kardec saber que tinha pessoas que pensavam diferente na academia e eu citei só um exemplo vamos dar uma olhada aqui o evangelho segundo o espiritismo foi publicado em Paris em 15 de abril de 1864 então é um ano depois do livro dos espíritos não é isso 64 não eu acho que eu confundi as datas 57 o livro dos espíritos é 7 anos depois do livro dos espíritos e é um ano depois da publicação da revista que é de 63 e é a revista que é de 63 bom enfim é algo absolutamente nojento eu recomendo que vocês leiam A Viagem do Beagle é um livro muito mais interessante fala das experiências do Darwin enquanto ele fazia a viagem de navio que levou a publicação da teoria dele que é um arco importante na ciência já havia algumas outras pessoas que vinham se encaminhando para ideias similares a do Darwin mas ele deu um passo importante a genética depois não só veio a comprovar as ideias dele com relação a hereditariedade a características serem passadas de uma geração para outra porque a seleção natural não faz sentido se as características não forem passadas para a próxima geração não só veio demonstrar mas a genética veio a demonstrar as ideias do Darwin mas ela veio a complementar as ideias do Darwin e aqui na Viagem do Beagle se vocês forem ler vocês vão ver as experiências do Darwin não experiência necessariamente só na questão científica da coisa mas a experiência que foi fazer a viagem é muito interessante transporta a gente para um período da história em que naturalmente a gente não pode vivenciar a gente não estava presente lá mesmo a minha avó paterna que nasceu no século 19 ela nasceu bem depois da publicação da Viagem do Beagle então seria muito difícil que alguém tivesse acesso a gente não tem tecnologia para congelar ninguém a gente não tem tecnologia de viagem no tempo então a gente tem que usar os livros para fazer esse tipo de transporte e pesquisas históricas e é um registro histórico a Viagem do Beagle porque é o diário de Viagem ele relata várias experiências é algo fantástico e mostra que nem todo mundo no século 19 era imoral certamente as ideias do Darwin hoje com relação a uma ou outra coisa não seriam aceitáveis hoje provavelmente hoje ele seria visto como um misógino pela forma como ele cataria mulheres eu imagino porque afinal de contas estamos falando em mais de 100 anos estamos chegando a quase 200 anos da publicação do diário dele então é isso aí tá certo mais uma vez eu não tenho problema com os espíritas em si como eu já falei existem espíritas que rejeitam as falas do Kardec que tentam dar um jeito de continuar acreditando no que eles querem acreditar sem se apoiar no que o Kardec fala enfim cabe a eles resolver esse problema não eu então eu não vou me meter nessa questão da validade agora da crença se foi sustentada se não foi tanto em relação às crenças abraâmicas que foram citadas aí nas frases quanto na questão do espírito se vocês quiserem que eu crate disso em algum outro momento eu crato e algumas dessas eu acho que já cratei aqui no canal são anos e anos de conteúdo não vou lembrar agora de cabeça tá mas é isso aí pessoal mais uma vez tem certas palavras que eu preciso evitar me desculpem por isso mas a minha mensagem é clara esse tipo de ideia é moralmente impensável hoje em dia tá certo bom é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo deixem um like inscrevam-se no canal pra ver mais conteúdo do tipo e quando eu falo gostado do vídeo é não gostar das ideias dele porque sinceramente se vocês gostaram das ideias do Kardec eu prefiro que vocês mantenham uma certa distância tá certo agora se vocês gostaram de eu estar apontando o problema com elas e estar apontando que mesmo na época elas já eram problemáticas pelo menos pra alguma parcela da população ainda existem pessoas como Kardec hoje em dia eu espero que em menor número mas enfim eu espero que nós estejamos progredindo enquanto sociedade apesar de algumas pessoas fazerem muito esforço pra gente voltar pra antiguidade né bom vocês sabem o que fazer compartilhem também tá certo eu vejo vocês no próximo vídeo e eu vou encerrando com o usual vida longa e próspera